Cuida galerinha, cuida galerinha, cuida pra cuidar que hoje é 19 de 11 de 2023 Tô aqui em um canto do Brasil, esse é o caboculho, um sonho meu É doido, opa, fazenda top, fazenda é grande demais Dá pra fazer aqui umas 20 capas, é doido É sonho meu Esse gosta de viajar, é doido, mais de sete e poucos quilômetros Depois vou até olhar quantos quilômetros é de lá pra cá, distante Mas valeu a pena, felizmente não tem caboculho brigando não, felizmente Não achei nenhum não, tem um croado aqui, tá ali na frente Mas a gente tá botando aqui em cima dele aqui pra ver se ele vai se agarrar Mas a gente tá expulsando ele, olha aí, o varão é de missão ali Ele tá por ali também Aqui ó, tem uma escala ali em cima, tem outra ali também Só é o meu por aqui na área Hoje no dia 19, hoje é 19 19 do 11 de 2023, tamo aqui Fazenda de luxo, de luxo mesmo, de luxo De luxo, e é grande Fazenda, olha aí, o caboculho aqui na nossa mão O varão do nosso amigo Edmilson, tá ali, o outro ali também Adquirem também, tá ali, pau e choque também E aqui sonho meu Caceto, hein Olha o choque Cuida, cuida pra cuidar Que vocês são bons de verdade Pasta de luxo, pasta de luxo De luxo Vou sair daqui agora pra Pra ele chegar por aqui Pasta de luxo, galera De luxo, de luxo Tchau e um abraço Do amigo de vocês, santo do Recife